Receberam a dose 5.859 crianças menores de 5 anos, o equivalente a 100,22% da meta. O índice de vacinação em crianças de 1 a 4 anos foi de 101,32%. Já entre os menores de 1 ano, o percentual de imunizados foi de 96,7%. A segunda etapa da campanha de vacinação contra a poliomielite será no dia 14 de agosto.